E eu quero falar sobre isso agora de estudos. Porque a sua chave mudou em pouco tempo, entre aspas. Foi muito intenso os estudos. Mas você pegou o jeito certo de estudar. Então, eu quero entender qual era a sua rotina de estudos antes da sua primeira aprovação. Então, quando você acertou o jeito, o que você fazia no seu dia a dia? Então, você falou que eu peguei o jeito certo, né? O jeito certo pra mim. Pra você. Porque cada pessoa aprende de um jeito. Cada pessoa tem assim. Então, quando me perguntam assim, como que você faz? Parece que tem um segredinho ali que você vai contar. e faz assim que dá certo, né? E não é. Cada um tem o seu jeito de estudar. E daí, como que eu fiz? Tentando e errando, né? No começo, eu tentava de um jeito, tentava de outro. Várias técnicas, mapas mentais, flashcards, resumos. Tentava de tudo. E eu ia vendo o que era pra mim e o que não era, né? Eu assistia muito os vídeos no YouTube com desaprovados, né? Contando como que eles estudaram. E daí, eu tentava replicar aquilo na minha rotina. E muita coisa eu pegava, dava certo, era legal. Mas muita coisa eu falava, esquece, comigo isso não funciona. Como, por exemplo, mapas mentais, né? Eu já fiz, já tentei estudar. Eu acho muito legal você fazer e puxar setinhas. É muito legal. Só que assim, perde muito tempo naquilo. Eu também não gostava, não. O pessoal se apaixona pelo mapa mental. É. Fazer o negócio bonito. É verdade. É legal. Mas assim, você vai perder mais tempo fazendo do que entendendo aquele conteúdo. E o erro ainda de quem quer comprar mapa mental dos outros, já pronto, né? Aí não dá, né? É, porque você vai aprender na hora que você tá produzindo. Então, você vai ler o conteúdo, você vai começar a fazer ali o mapa mental. Eu já tentei fazer a mão, tentei fazer nos programas, não sai. Perde mais tempo aprendendo do que... Mas tem muita gente que eu conheço, assim, que passou em concurso somente com mapa mental. Mesma coisa dos flashcards. Somente com flashcards. Eu já prefiro mais flashcards do que mapa mental. Só que eu acho que é assim. Depende o seu momento de preparação. Por exemplo, você vai começar hoje, estudar pra um concurso ou uma matéria. Você não vai sair fazendo flashcards. Você vai querer colocar tudo ali no flashcard, né? Você tem que ter ali primeiro um contato com a matéria, ter ali uns estudos, né? Pra quem não sabe, flashcards é quando você pode ser... Tanto em papel quanto digital, né? O Anki. Vocês gostam do Anki? Ah, o Anki é legal, né? Só gosta bastante. Ah, eu não gostava muito. Não gostava do Anki? Eu sou raiz também, eu prefiro papel. É, sim, eu comecei no papel, mas tem aquele Quizlet. Já ouvi falar, já ouvi falar. É igual o Anki, é um outro, assim. É super legal, porque o site, né? Pus propaganda aqui, patrocina nós. O site, ele é muito intuitivo. Então, assim, pra quem não sabe o mapamento flashcard, você pega um papel ou digital. E daí, de um lado, você põe a pergunta ou o assunto. E do outro lado, a resposta ou a definição daquele assunto. Mas tem que ser curto, né? Não pode ser uma redação, um negócio grande ali. Não, você leva muito tempo, né? É, tem que ser uma coisa... Eu acho que é legal pra revisão. É. Mas, assim, fim de estudo é muito legal, porque você consegue fixar bem. E daí, no Quizlet, você entra lá, você faz, tem a tela, assim, o mapa, você clica, ele vira na tela. E daí, você vê a resposta. E você consegue separar por matérias. Então, você pode fazer várias pastas de matérias dentro de cada pasta. Vários assuntos. E daí, você vai alimentando o site. Vai colocando ali os seus flashcards. E depois, tem várias formas de você estudar. Na ordem que você fez, ele embaralha e vai te jogando. Aqueles lá. Tem como você fazer também em forma de prova, sabe? Porque você alimentou o site com tanta informação que ele faz umas provinhas, questionários ali pra vocês, sabe? É quiz? Quizlet? Quiz, é com Z, né? Quizlet. Com temor. Ah, let. É. Você usou muito, então. Usei bastante. Assim, mas não no começo das matérias, como eu falei, né? Como uma forma de revisão. E é bem legal pra fixar o conteúdo. Então, como é que funcionava? Porque, assim, você já falou que mapa mental pra você não funcionou. Não. E o flashcard você usava. Então, a sua rotina era basicamente o quê? Você estudava, sei lá, não sei se era por vídeo aula, por PDF. Construiu o seu flashcard pra depois revisar? Era basicamente essa sequência? Isso, mas pro final, né? Mais na parte de revisão, eu fazia alguns flashcards. E também não era em todas as matérias. Porque eu acho, assim, que cada matéria, você tem que achar o seu jeito de estudar. Você não vai estudar raciocínológico igual você estudou direito constitucional. É diferente. Então, cada matéria, você precisa encontrar o jeito que você se adapta melhor, né? E cada pessoa também encontrar o jeito que ela consegue estudar melhor. Então, assim, no começo, por exemplo, leis, né? Eu falava, bom, vou ter que estudar isso daqui agora, não tem jeito, né? Vamos lá. Lei não tem jeito, é leitura. É. Não é? Você tem que ter muita repetição de leitura. E eu falo isso pro pessoal, que às vezes me pergunta... Às vezes a pessoa comprou o curso, faz três dias que comprou o curso e começa a ler... Me manda mensagem pra mim, Priscila, não tô entendendo. É normal, né? O normal é isso, então você é normal. Nada mais do que o normal, né? No começo a gente não entende mesmo. E daí como que eu fazia quando eu fui estudar as leis, né? Comecei a ler lá. E a gente lê com muita dificuldade. E devagar, porque a gente não entende. Daí aparece lá uma jurisprudência, um ulterior, umas palavras que você nunca viu, né? Que quem não fez direito, nunca viu. O que que eu fazia? Parava, ia lá e pesquisava o que significava aquela palavra, anotava ali em cima. Então, ó, como que eu demorava. Só que numa segunda leitura, eu já tinha anotação das palavras ali, então já não era novo, eu já sabia. Numa terceira leitura, eu nem olhava a anotação, eu já sabia o que que era aquilo lá. Então assim, e eu ia lendo mais rápido também. Então eu gostava, assim, de imprimir todos os códigos, né? Somente aqueles artigos, né? Que iam cair na prova, lógico. E deu ali muitas vezes. E eu grifava também, né? Não numa primeira leitura, senão a gente quer grifar tudo igual aquele meme que é tudo amarelo lá. Só o essencial, né? Uma página inteira. É verdade. Depois eu grifava. E daí numa hora de revisão, você vai voltando e você vai lendo ali o que você grifou, as partes mais importantes. E sempre tem aqueles artigos que a gente não entende, né? Você lê, você não entende. Vê uma aula do professor, às vezes entende, mas às vezes mesmo com aula não entende. Eu marcava um asterisco, assim, nesses artigos, que numa hora de revisão de estudos, eu não ia ficar lendo tudo de novo, que eu já estava cansada de saber. Eu ia só naqueles onde doía mais, onde pegava mais, né? Então assim, quando me perguntam para estudar leis, códigos, é muita, muita leitura. E não só para leis todas as matérias, eu acho que assim, uma forma para a gente aprender e fixar mais é você estudar aquele assunto de diversas formas, para assim, seu cérebro receber aquela informação de formas diferentes. Então, por exemplo, você leu o assunto, matéria, qualquer uma que seja. Daí, está com dificuldade, assiste uma videoaula do professor, ele explicou aquilo lá. Você foi, fez questões. Você vai estar vendo aquele assunto várias vezes, tem joa de tanto ver aquilo lá. De várias formas. De várias formas. Você vai, você vê questões. Gosta de mapa mental? Faz lá. Gosta de flashcards? Faz lá também. Então assim, chega uma hora que você vai estar associando aquilo, né? E você me perguntou assim sobre os meus erros, né? Uma coisa que eu tentei fazer no começo, que eu vi que eu perdi há muito tempo, mas eu queria resumir a lei, sabe? Eu lia lá os códigos, eu queria escrever de novo os códigos do meu jeito. E resumir a lei. Ai, mas eu gastei tanto tempo com isso, sabe? Eu gostava de fazer aquilo, mas não era produtivo, sabe? Porque uma aqui, por exemplo, a prova do TJ, é mais a letra da lei. Nossa, muita lei. Então por que eu vou mudar a lei? Você vai perguntar do jeito que tá, né? Entendi. Então assim, mas eu perdi muito tempo com isso também. E perdi muito tempo testando técnicas que pra mim não deram certo, mas fez eu direcionar com o que daria certo. Sim. Tem duas coisas que você falou aí que me chamaram muita atenção, bom por partes. A primeira é a seguinte, é impressionante como às vezes a ansiedade do aluno, sei lá, a feiteza, cega um pouco o aluno. Vou dar um exemplo. Quando eu vou estudar alguma coisa que não é da minha área, não tem nada a ver com a minha área. Por exemplo, eu sou do direito. Eu vou estudar neurociência, tô começando. A minha primeira preocupação é entender os conceitos básicos, porque depois destrava. E você é a mesma coisa, você foi pra algumas leis ali que não era a sua área, então a sua preocupação era sempre tentar entender o significado das palavras, o começo demora, é que nem uma criança aprendendo a andar. Até correr demora um tempinho, só que depois que destrava vai rápido. E eu percebo que muito concurseiro erra nisso, porque quer ficar lendo sem entender, porque acha que vai entrar, sei lá, por osmose, de tanto repetir, vai tatuar no braço e vai ficar... E não adianta. Então, é um detalhe tão simples que você colocou na sua rotina. Por exemplo, colocar um dicionário do lado. Ah, eu li uma palavra, não entendi o significado. E aprendi o significado, destrava a compreensão daquela informação. Então você tinha a preocupação com o processo de aprendizagem, né? Isso é fundamental. Porque eu percebia que quando eu entendia, aquilo ficava mais na minha cabeça. Porque você lê um negócio e não entende, passou dois minutos e você já esqueceu. E como avançar se você não entendeu o início, né? Porque as informações fazem conexões. Se uma coisa não conectar com a outra, fica aquela quebra-cabeça, faltando peça ali no final. Não vai conseguir montar. Não vai conseguir montar. Não, não vai Kill. Não vai conseguir montar. E se virciona tira com a outra, fica a uma cabeça. Não vai conseguir montar, mas não vai conseguir можagos taisados. Não vai conseguir. Ou né aipeople da coco de mim.